Eu vou lá pra fora conversar com o Augusto César mais uma vez. Ele tem informações pra gente sobre uma situação de um homem, um jovem venezuelano que foi assaltado aqui na cidade de Paranaguá. E durante esse assalto, mais alguma coisa aconteceu, uma situação bastante grave. E Augusto César conta agora pra gente todos os detalhes. Boa noite mais uma vez, Augusto. Exatamente, Michel. Muito boa noite pra você e a todos que nos acompanham aqui no Litoral Urgente. Essa situação aconteceu no início da madrugada desta quinta-feira onde este homem venezuelano de 23 anos caminhava pela região central aqui de Paranaguá ali pela rua Conselheiro Sinimbu, no momento em que foi surpreendido por este homem que anunciou o assalto. Se não bastasse ele ter levado a carteira deste homem com dinheiro e também com toda a sua documentação, ele acabou desferindo contra ele um golpe de faca. Esta facada na mão acabou deixando ele bastante lesionado. Logo em seguida, uma equipe do SAMU foi acionada para dar atendimento a esta ocorrência. Ele foi ali atendido. Logo em seguida, uma equipe também da Polícia Militar esteve no local, pegou ali alguns detalhes. não conseguiu, inclusive, completar ali o boletim de ocorrência com a qualificação deste homem, da vítima, por conta justamente da documentação que não estava com ele. Foi levado ali durante este assalto e também por ser de uma outra nacionalidade. Mas mesmo assim, coletaram as características do indivíduo, fizeram diligências pela região, mas infelizmente, até o momento, ninguém foi localizado até então. Mas vale ressaltar sempre, né? Essas características são sempre importantes para que nessas diligências a polícia tente, de alguma forma, encontrar esses indivíduos. Ou até mesmo fornecimento de imagens de câmeras de monitoramento e também colaboram com o trabalho das equipes policiais. Então, fica o registro de mais uma situação de assalto, de roubo, na região central. Aqui de Paranaguá foi durante o início da madrugada desta quinta-feira. Michel? Isso aí, Augusto. Muito obrigado pelas suas informações. Uma situação bastante triste, né? Uma pessoa que vem de fora, está chegando aqui na cidade de Paranaguá e acaba sendo não só assaltado, só vou colocar aqui entre aspas, mas também acaba sendo lesionado durante esta ação criminosa. Augusto, mais uma vez, muito obrigado pelas suas informações. E é isso, pessoal. Coisa que sempre acontece aqui no litoral do Paraná e a gente vai contando por aqui.